Um time de heróis de verdade, de carne, de osso e coragem De raça, de força e vontade, com xinga e brilho no olhar Um time pra se orgulhar, esse é o time que eu quero Com o coração todo verde e amarelo, é assim Milhões de vozes, um só coração Time Brasil, a torcida canta Time Brasil, a torcida levanta Time Brasil, a torcida canta Time Brasil, a torcida levanta Time Brasil Um time, uma nação, um país, um só coração Eu forjo, eu torço, eu canto junto Eu canto junto Um time, uma nação, um país, um só coração Eu forjo, eu torço, eu canto junto Eu venço junto Time Brasil, time Brasil Um time, uma nação, um país, um só coração Eu forjo, eu canto junto Eu canto junto Eu venço junto Time Brasil, time Brasil Time Brasil, time Brasil A gente fecha a mesma camisa Time Brasil, a gente fecha a mesma camisa Time Brasil Time Brasil Time Brasil Time Brasil Time Brasil O que é isso?